No horário do início da prova do vestibular da UPF, o fluxo de veículos se intensifica nos acessos ao campus. A Polícia Rodoviária Federal alerta os condutores. Nós vamos estar monitorando o trânsito nos dois acessos principais da UPF, juntamente com o trevo do acesso da RS-135. Claro que estaremos coibindo os apressadinhos, por assim dizer, porque se cada um aguardar a sua vez, com certeza, com tranquilidade, o trânsito vai fluir e certamente aí não haveremos acidentes na entrada do vestibular. Quem vem do centro da Avenida do Brasil, ele tem dois acessos. Ele tanto pode vir pelo bairro São José no acesso para ele ir, como pegando no posto latino em frente à delegacia de polícia, saindo diretamente na frente do entroncamento da UPF. Nos entroncamentos, o cuidado deve ser ainda maior. Às vezes, na pressa de querer atravessar a rodovia para chegar antes, acaba provocando as pequenas colisões. Sempre lembrando que na rodovia tem pessoas transitando de fora que não estão sabendo que existe o vestibular. Então, nós temos que respeitar esse trânsito, porque é o trânsito normal da rodovia.